e é isso aí meus amigos neste vídeo de hoje ao estado que tá ainda né eu dei aquela aquela lixada aquela soldada de chapa de napoleão ali nos vídeos anteriores se você não viu deixa na descrição aqui mas olha aí esse aqui tá difícil de tirar esse facão não quis sair de jeito nenhum vou ter que tirar fazer uma revisão da barra de torção tá travado gente o amortecedor no outro vídeo vou mostrar mas tá sem função nenhuma aqui sem função nenhuma os dois amortecedores traseiros que tá segurando o facão que tá travado no ponto máximo então coisa que deixava a roda assim eu quero endereitar a roda sabe tá muito zoado aqui esse vazamento todo de óleo além do tucho que eu tinha falado coisa simples de trocar no fusca era coifa estourada onde aqui ó tem a caixa de câmbio é normal ter um pouco de óleo ali certo o que segura é a coifa para não entrar sujeira e não sair esse pouco de óleo então essa coifa estava rasgada e saindo tudo esse óleo por baixo aqui ó a outra coifa do outro lado estava sequinha mas a hora que eu abri teve um vazamento de óleo ali coisa que eu nem esperava também mas enfim ela estava segurando aquele óleo dentro do lado direito desse lado esquerdo sem chance sem chance olhando de trás para frente o lado direito e o lado esquerdo até cheguei soltar ali pra mim fazer um serviço e já soltei alguns parafusos ali para arrancar o eixo inteiro porque eu vou pintar eles restaurar eles inteirinho restaurar daquele lado depois da limpeza veja que o câmbio ele está preto então eu vou manter limpo e pintá-lo de preto motor vou deixar ele limpo aí o motor na tela e retirei ele pesado pequeno mas pesado e o câmbio não é tão pesado e o motor e aqui fazer aquela limpeza aquela restauração para deixar isso aqui todo pretinho agora falta arrancar a estrutura central lá da da suspensão que vai ser feito também toda a restauração em preto dessas peças cada parafuso não vai ser um negócio grosseiro não vou pintar sobre o parafuso eu vou pintar a chapa e depois montando os parafusos bem limpos e bem jateados talvez ou novos em alguns casos aí aqueles dois amortecedores também está sem função vou arrancar vou fazer toda a restauração da suspensão dianteira ali eu já soltei o chapéu de napoleão vai ser título para outro vídeo a hora que tiver isso aqui bem já restaurado toda a parte de solda alguns pontos que falta ainda a intenção é retirar aqui retirar lá para poder virar tranquilamente fazer o serviço em cima e embaixo pintar cem por cento isso aqui para daí vem montando isso aqui restaurado a parte de suspensão dianteira restaurado para daí a gente vem com a carroceria restaurada e fazer a montagem que vocês vão acompanhar tudo isso em vídeo então tá aí descarte de uma uma coisa a outra só suja também nova parece que foi recentemente trocada embora tá cinco anos o carro comigo mas vão fazer a limpeza e ver se vou substituir as duas eu já substituo as duas é é o par na média de 70 reais pelo que eu vi então é substituir os conectores de freio estão em ótimas condições tinha freio normal fusca usava fusca porém vem com todos os cuidados na montagem depois de limpo e restaurado morce dores sem chance cabos de freio em ordem freio de mão e eu acho que eu tenho que investir uma barra de torção que aqui tá tá difícil coisa para retirar e vocês vão acompanhar tudo isso em vídeos nos próximos vídeos aqui está o motor fora vamos fazer um serviço de limpeza revisão de parte de balancinhos a embreagem do fusca estava em perfeitas condições inclusive vou mostrar um detalhe na caixa de câmbio na caixa de câmbio gente olha o que eu quero mostrar talvez muita gente não conhece se eu pisar na embreagem e faz isso essa é a dica do nau da muita gente que não conhece o fusca a gente está falando de restauração de modo caseiro e não por profissionais profissionais sabe dicas e detalhes e cuidados muito mais do que a gente a gente está falando de uma restauração caseira então tá aí ó aqui perfeita estado de uso na verdade estava normal estava alta tranquilinho para uso não patinava e essa função é que você pisa aqui no embreagem puxa o cabo e faz essa esse movimento aqui dentro da caixa de câmbio aqui tá gente só que a caixa de câmbio aqui ele faz o acionamento daquela peça com o platô disco de embreagem aqui aqui o bendix aonde encaixa o motor de partida quando da partida ele faz girar esses dentes e da partida no motor aqui os vazamentos que eu falei são os tuxos esse lado sequinho aquele lado molhado que a gente vai fazer a troca dos tuxos é uma restauração caseira mas vale a pena eu incentivo você a fazer devagar vai fazendo não faça as coisas pela metade faça desmontagem venha parafuso por parafuso assim como a carroceria não sei se você viu o vídeo anterior está na descrição aonde já não tem parafuso nenhum fio nenhum nem vidro nenhum na carroceria onde está sendo feita a restauração também que vai ter mais vídeos em sequência até a próxima faça a sua restauração do seu antigo beleza e aí